Mãe do céu, graças a Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos sentar, nos acomodar e abrir a escritura no livro de Efésios Hoje com muita gratidão a Deus por mais essa etapa que está sendo concluída na nossa igreja Aonde nós chegamos ao final desta carta aos Efésios Que nós estudamos exaustiva e expositivamente durante muito tempo E hoje nós chegamos a essa conclusão, a este final Aonde Paulo vai fazer a sua saudação e os seus votos, o seu desejo Para aquela igreja que se reunia em Éfeso Então eu peço para que você abra a escritura no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 21 ao versículo 24 Acompanhe com fé a leitura da escritura Ela é a palavra de Deus, para mim e para você E deve ser recebida como a tal E para que saibam como estou e o que estou fazendo Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor Lhes dará todas as informações Eu mesmo o estou enviando a vocês com esta finalidade Para que conheçam a nossa situação E para que ele console o coração de vocês Paz seja com os irmãos E amor com fé Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo A graça esteja com todos os que amam sinceramente O nosso Senhor Jesus Cristo Vamos orar mais uma vez Deus nosso Pai bendito Nós pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações Para que nós não sejamos apenas ouvintes Mas praticantes da palavra Peço Senhor que o Senhor Infunda a graça neste débil pregador Para que eu comunique com clareza e destreza A mensagem da tua palavra Peço também Senhor que o Senhor ilumine os ouvintes que estão aqui presentes Para que o teu Santo Espírito Assim incandecendo as palavras Que são proferidas Sejam como adagas fincadas no coração Que traga conforto, consolo e conserto para a tua igreja Que seja assim no nome de Jesus Cristo Bendito Filho de Deus Por meio de quem somos aceitos na tua presença Amém E amém Meus irmãos Nós terminamos hoje A carta aos Efésios Com muita gratidão no coração E vale lembrar que esta é uma prática muito antiga Desde o início do movimento reformado É comum isso que nós chamamos de lectio contínuo Ou seja, pregações sequenciais de textos inteiros da escritura De livros inteiros da escritura Porque a reforma entendeu Que não bastava apenas pregar sobre a Bíblia Mas que nós deveríamos pregar a Bíblia Isso tem várias implicações e significa muitas coisas Dentre elas, por exemplo, que a dieta Para nutrir o seu povo É ditada pelo próprio Deus Então essa é uma contribuição enorme Do movimento reformado Porque senão ficaria em subjúdice Às circunstâncias E ao bem querer do pregador Quando está chegando perto das eleições A gente pensa assim Ah, vou pregar sobre eleições Afinal de contas eu quero sempre estar atual Aí chega perto do dia das mães A gente prega sobre o dia das mães Perto do dia dos pais, dia dos pais Perto do dia das crianças, dia das crianças E assim consecutivamente Os reformados entenderam que Nós não podíamos manipular a dieta Porque assim como um nutricionista hábil Deus iria, através da sua palavra Ele iria guiar o seu povo Calvino disse que a palavra de Deus É o cetro através do qual O grande rei reina sobre o seu reino A igreja E é por isso que nós pregamos textos inteiros Aqui na IP Alpha E nós não pulamos parte alguma Inclusive essa que parece-nos aparentemente Ter pouca substância para um sermão Quando você vai ler comentários bíblicos A respeito do livro de Efésios Você tem uns calhamaços assim Dessa grossura Mas aí o texto vai chegando Até o versículo 20 do capítulo 6 Densidade teológica e prática Ortodoxia e ortopraxia andando juntos Quando chega nesses últimos versículos Tem pouquíssimas considerações Às vezes um capítulo pequeno Sobre estes versos que aparentemente Tem poucas informações Mas o próprio apóstolo Paulo Diz para nós na carta a Timóteo Que toda escritura é inspirada por Deus Deve ser recebido como tal E útil para repreensão Ensino Exortação na justiça Portanto, esses textos Esse pequeno trecho Com aparentes poucas informações Tem grandes lições Para a minha e para a sua vida E hoje nós elencaremos Apenas três delas Eu quero dizer para vocês Hoje apenas três coisas A primeira delas É que o reino de Deus É um reino de amigos É um reino de relacionamentos estáveis E duradouros A segunda coisa que eu quero dizer para vocês É que o reino de Deus É feito de pessoas anônimas Mas que carregam consigo um grande tesouro E a terceira coisa que eu quero falar para vocês A respeito desse texto hoje É que Quando uma comunidade Vive Da forma Que o evangelho prevê Graça Amor Fé E paz São realidades Tanto nos indivíduos Quanto na nossa Na nossa manifestação coletiva Da nossa crença Então são apenas essas três ideias A primeira delas é O reino de Deus é um reino de amigos É fato que essa frase ficou popularizada Na boca de vários pastores e teólogos De diferentes movimentos por aí Mas ela foi dita primeiro por um teólogo holandês Chamado Hans Burke Quando ele diz que o reino de Deus É um reino de amigos Ele quer dizer que o reino de Deus É um reino de relacionamentos Sólidos e saudáveis Bom, vamos ao texto O texto começa dizendo Para que? Ou seja, é uma finalidade Paulo agora Está encerrando a sua carta Tal como Quando ele iniciou a sua carta Fazendo uma saudação Ele agora faz uma saudação também Mas essa saudação tem uma finalidade específica Essa saudação Ela tem um resultado Que ela está prevendo Para que saibam como eu estou E o que eu estou fazendo Tique que o irmão amado e fiel ministro do Senhor Lhes dará todas as informações Eu estou enviando a vocês Com essa finalidade Para que conheçam a nossa situação E para que ele console o coração de vocês É uma finalidade só Que tem um viés duplo Veja, Paulo Ele quer compartilhar a própria situação Com aqueles irmãos E ele quer também consolar Aqueles irmãos Paulo quer compartilhar E receber Paulo quer abrir o coração E Paulo também quer entender a situação E isso é muito belo Vejam só Nós estamos aqui Diante da carta Aos Efésios A igreja que se reunia Na cidade de Éfeso Província da Ásia Foi o próprio apóstolo Paulo Quem plantou essa igreja Em uma de suas viagens missionárias Depois você pode ler Na sua casa No livro de Atos Ali perto do capítulo 20 Como foi extraordinário A plantação dessa igreja Teve briga Pública Multidão gritando Grande é Diana Deusa dos Efésios E foi uma coisa de doido Mas Deus plantou essa igreja ali Usando como protagonista O grande apóstolo Paulo Que é Talvez o maior preponente Da fé cristã Que nós encontramos No Novo Testamento Depois de Nosso Senhor Jesus Cristo Tendo escrito Treze cartas Com insumos Razoáveis Para o Novo Testamento O apóstolo Paulo Planta essa igreja Fica cerca de três anos ali Mais ou menos E depois ele continua Sua incursão missionária Para outras cidades Muitos anos depois Paulo escreve Essa carta Depois de ter recebido Notícias daquele povo E quando Paulo Escreve essa carta Paulo Ele Ele deseja Dar informações A respeito da sua situação Veja meus irmãos Aqui Há um aspecto Passional Muito grande O grande apóstolo Paulo Que havia plantado Uma igreja Agora está dando Relatório Para esta igreja Está mostrando O seu coração Para esta igreja Deixando-se ser Amado E cuidado Por ela E também Amando E cuidando Ela Através de tíquico Que foi enviado Para consolar O coração Daquela gente Porque o reino De Deus É um reino De amizades Duradouras Na igreja presbiteriana Do Brasil Infelizmente Nós temos um fenômeno Onde pastores Ficam pouco tempo Em igrejas Cinco anos Em uma Três anos Em outra Graças a Deus Na IP Alfa Não é assim Eu sou pastor auxiliar Aqui já Há seis anos E o pastor Ilder já está aí Há muito tempo Dezesseis Dezessete Por aí Né Rose Cadê a Rose Quantos anos Vinte anos Vinte anos Glória a Deus Mas na igreja presbiteriana Do Brasil Infelizmente Nos rincões do Brasil É muito comum Troca de pastores E o que é O que é mais infeliz Nessa história toda É que às vezes Pastores saem De comunidades E não mantém Lastro Não mantém História Não mantém Carinho Não mantém Relações Aparentemente Era uma relação Profissional Não é assim Com o apóstolo Paulo Paulo ama Aqueles irmãos E Paulo é amado Por aqueles irmãos E vejam Paulo aqui Está preso Meus irmãos Paulo quando escreve A carta Aos Efésios Ele está Preso em Roma Aguardando o julgamento Portanto Muitas alegações Eram feitas Naquela época Na cidade de Éfeso E em outras cidades Onde Paulo havia pregado Alegações do tipo assim Pessoas pagãs Dizendo Oh vocês estão aí Seguindo aquele cara Que veio anos atrás Aqui pregar o evangelho É um contraventor Esse cara está preso em Roma Um argumento ad hominem Para tentar desmoralizar O ministério de Paulo E aí Paulo escreve Para que aqueles irmãos Fossem consolados Não, não, não Eu estou preso Pelo mesmo motivo Pela mesma fé Que vocês professam No Senhor Jesus Cristo E Paulo vai dar Notícias De como Ele está Curiosamente Paulo poderia ter Escrito Essas notícias Aqui Na epístola Mas não Ele deseja Enviar Uma pessoa Ele deseja Ser mais Intencional Sabe aquela coisa Quando a gente fala Não, não vou falar Por mensagem Não, vou falar Pessoalmente Porque faz mais sentido Paulo está preso Ele não pode fazê-lo Mas ele envia Um representante Pessoalmente Para consolar O coração Dos irmãos Ele não quer Uma relação fria Paulo quer Uma relação Humana Com as pessoas E essa é a nossa Primeira lição Se nós quisermos Ser uma comunidade Saudável Nós precisamos Intencionalmente Nutrir Relações Duradouras E estáveis Meus irmãos A amizade cristã Ela é intencional Ela não é Uma coisa orgânica Assim como na escola Por exemplo A gente tem algumas coisas Em comum Com o coleguinha do lado E aí a gente Começa a conversar muito A gente começa A ficar juntos No recreio A gente começa Ir um na casa do outro Jogar videogame E a gente chama de amigo Ah, é meu amigo E aí depois que acaba O ano letivo E aí muda a turma Parece que a gente Se esquece também Ou alguns até duram Algum tempo Mas a coisa aconteceu De forma orgânica Não, amizade cristã É intencional É um esforço Que nós coletivamente Fazemos E mais pra frente A gente vai entender Melhor isso É um esforço Que nós fazemos Coletivamente Pra conhecermos Uns aos outros Darmos relatório Da vida Uns dos outros Mas gente Não é ministério Da fofoca aqui Paulo está dizendo assim Eu quero que vocês saibam Como eu estou Quero saber como vocês estão Mas não é ministério Da fofoca Tem irmãos que gostam De ouvir a vida do outro Pra ter notícia Pra conversar com outros Não é isso É um interesse Genuíno Em como o outro está Veja E aqui há uma razão Muito clara pra isso Nós igreja do Senhor Somos ligados Por uma Por uma ligação Por uma aliança Que é superior A uma herança genética Nós somos ligados Pelo sangue de Cristo Nós somos irmãos Irmãos de sangue Sangue de Cristo Isso significa que A nossa relação É superior Do que uma relação genética Quando você Seu pai Sua mãe Seu filho Ou alguma coisa do tipo Está doente Isso te afeta negativamente A não ser que você seja um desnaturado Mas por que que quando Irmãos nossos sofrem Isso não te sensibiliza Não faz o menor sentido Chega a ser patético Essa concatenação argumentativa É de gente Sem cérebro Porque se eu entendo Que o outro É problema meu Porque ele é meu irmão Ligado a mim De forma mística Pelo sangue Que é superior ao meu O sangue de Cristo Então eu tenho que ter Interesse genuíno E sincero na vida dele Nós precisamos ser Uma comunidade Marcada Pelo acolhimento Pela generosidade Pela gentileza Nós não podemos ser Uma comunidade conhecida Por tom bélico Por milindre Por reclamações Por murmurações Por facções Dissensões Falatórios Fofocas O que Deus quer do seu povo É que o seu povo Se relacione entre si Como verdadeiros Irmãos É por isso que Paulo Dá relatório da sua vida Para aqueles irmãos Na igreja presbiteriana Do Brasil Embora burocrática Nós temos Esse conceito De que nós precisamos Dar relatório Constante Então chega no final do ano Nós os pastores Todos Fazemos o nosso relatório Anual Então coloca lá Quantas vezes nós pregamos Quantas vezes nós batizamos Quantas vezes nós visitamos Quantos aconselhamentos Nós fizemos E depois ainda tem Auditoria dos números Para ver se o caboclo Não está mentindo É uma cultura de Eu deixo ser conhecido E eu também quero conhecer Porque nós somos irmãos Não existe carreira solo Isso é o que nós aprendemos Em toda carta aos Efésios Deus não escolheu Pessoas individualmente apenas Ele escolheu para si Um povo Um povo E você é parte disso A segunda coisa Que eu quero mostrar Para os irmãos Nesse texto aqui É como pessoas Aparentemente anônimas Carregam consigo Uma grande responsabilidade Porque tem a responsabilidade De carregar consigo Uma grande mensagem Está aqui No verso 21 mesmo Quem é esse tal de tíquico Que Paulo envia Para Éfeso? Nós temos poucas informações Sobre tíquico Na escritura Nós poderíamos até Recorrer a historiadores E coisas do tipo Mas aí estaríamos pregando Nesse púlpito Coisas que a escritura não diz E não é essa a nossa intenção Tíquico aparece poucas vezes Nas páginas das escrituras sagradas A primeira vez Em Atos capítulo 20 Versículo 4 Quando Paulo Está em Éfeso E tíquico Aparentemente Abre mão de sua vida De sua carreira profissional E ele então Integra A comitiva Missionária Do apóstolo Paulo Que estava Numa missão Muito específica De ir até Jerusalém Levar donativos E suprimentos Para o povo Que estava sofrendo Em Jerusalém Tíquico Diz assim Paulo eu vou com você E então ele se torna Uma espécie de ministro Porque é assim que Paulo O chama Essa pelo menos É a conotação aqui No versículo 21 Irmão amado E fiel Ministro do Senhor Essa palavra aqui Ministro Ela é no original Diaconia Não diaconia No sentido de ofício Mas no sentido de Serviço No sentido literal Da palavra Ele passa a ser um servo Junto Da comitiva missionária Do apóstolo Paulo Quando você lê A carta de Paulo A Tito Paulo diz Que Paulo havia Mandado Tito Para Creta Para que ele fosse Uma espécie de bispo Daquela região Para que ele Não apenas Pregasse o evangelho Mas também De forma De forma bem prática Ele construísse Uma liderança Um presbiterato Naquela cidade Você lê Lá na carta De Tito Paulo dizendo Das suas intenções De remanejar Tito Para outra igreja Para outra região E ele diz Que quem ele enviaria Para Creta Tíquico E aí quando você Chega Na segunda carta Ao Timóteo Que Paulo Está lamentando O fato De estar sozinho Apenas Lucas Está com ele Ele fala Por exemplo Sobre Demas Que o abandonou Mas foi por um motivo Infeliz Ele diz Demas Voltou para trás Ele amou O presente século E ele abandonou A fé Mas quando ele fala De Tíquico Ele fala Tíquico Não está aqui Porque Eu o enviei A Éfeso Tíquico Foi enviado A Éfeso Com uma missão Muito importante Do apóstolo Paulo Consolar os irmãos Porque Paulo Tinha interesse Naquela gente Como nós já dizemos Ele foi lá Para dar notícias Do apóstolo Paulo O grande apóstolo Paulo Qual era o seu estado De saúde Qual era a sua situação Quais eram as suas privações E mais Muito provavelmente Tíquico Foi o portador Da carta Ele foi Levar A carta Meus irmãos Você tem noção De que você está lendo Um registro De um homem Que estava preso Em Roma Dois mil anos depois Na página da sua mão Na sua língua Porque um sujeito Que você Até Há cinco minutos Atrás Nem sabia que existia Pegou essa carta E com todo o cuidado E diligência do mundo Levou Até A comunidade De Éfeso E entregou Na mão Do pastor De Éfeso Que essa altura Que provavelmente Era Timóteo O trabalho De um homem Anônimo Fez com que Este escrito Chegasse Na minha E na sua Mão Meus irmãos Tem quem Toca o piano Mas tem quem Carrega o piano Tem quem Escreveu Um livro da Bíblia Mas o livro Da Bíblia Se não fosse Pela diligência O cuidado A humildade A destreza A habilidade E o compromisso De um homem Anônimo Ela não teria Chegado aos seus Destinatários E possivelmente Não teria Chegado até a nós As vezes A gente pensa Que a obra de Deus É feita só Pelos performáticos Por quem está Aqui em cima Cantando Pregando Fazendo alguma coisa Mas a obra de Deus Ela é feita Por um cem número De pessoas Anônimas Que gastam As suas vidas Para compartilhar O evangelho Em seus trabalhos Em suas atividades Cotidianas Em suas rotinas Eu e você Somos convidados Para ser como Tíquico Provavelmente Você não vai ser Usado por Deus Como o Paulo Foi Você não vai Escrever Jamais Um livro Da Bíblia Mas você Pode ser usado Por Deus Como o Tíquico Que vai levar A mensagem Da Bíblia A muitos Corações E a terceira Consideração Que nós temos Para fazer Essa noite É esse desejo Esse voto Que Paulo faz Essa bênção Que ele Impetra Sobre a igreja Aos Efésios Paz Seja com os Irmãos Curiosamente Paz Era um Cumprimento Utilizado Comumente Entre os Judeus Shalom E graça Era um Cumprimento Geralmente Utilizado Entre os Gregos Gentios Quando Paulo Inicia sua Carta Ele usa Graça E paz Quando ele Termina sua Carta agora Ele usa Paz E graça Como quem Fechando Um ciclo Concluindo Uma obra Aonde foi Explicado Uma das lições Centrais Desse livro É de que Em Cristo Pessoas Diferentes São feitas Um só Um só corpo Um só espírito Um só batismo Um só senhor Não é isso que Paulo diz Nessa carta Não há grego Não há judeu Não há mulher Não há homem Não há escravo Não há livre Não há bárbaro Nem cita Todos São um Em Cristo E aí Paulo faz isso De forma muito Didática Usando cumprimentos Das duas etnias Diferentes E de forma Espelhada O texto Começa em Efésios 1 1 Graça E paz E agora ele vai Terminar com Paz E graça Mas é curioso Porque ele Qualifica Essa paz Paz Sejam com os Irmãos E amor Com fé Meus irmãos Paz Primeiro não é a ausência De conflitos Na escritura sagrada Paz É uma situação É um estado Do coração Daqueles Que agora Diante de Deus A sua relação Com Deus É mediada Por Cristo Jesus Logo Deus Não é mais O nosso inimigo Porque sem Cristo Deus é o nosso inimigo Nós estamos em rebelião Contra ele Mas com Cristo Deus É propício A nós Ele está Do nosso lado Pelo que Cristo Fez Não pelo que Nós realizamos Esse estado De espírito Interno A escritura Chama de Paz É curioso Porque Mesmo Os seres humanos Que inclusive Chegam a cogitar A inexistência De Deus Eles tem Reverberações Fálidas Em seu coração Mas tem Na sua consciência Quando deitam A cabeça No travesseiro Um peso Resposta Perguntas Que não tem Respostas Aparentemente Vazio Uma vida vazia De significado De sentido Por que Que eu faço O que eu faço Se eu vou morrer Agora Aqueles que são De Cristo Eles tem Paz No coração Mesmo Em situações Difíceis Mesmo Em situações E circunstâncias Adversas Inexplicavelmente Uma paz Encharca O nosso coração E quando Nós estamos Em paz Com Deus Porque recebemos Essa paz Veja Da parte de Deus Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Quando somos Alvos Dessa paz Não somos Apenas receptáculos Da paz Mas também Difusores Da paz Quem está Quem está Em paz Com Deus Está em paz Com seus irmãos É incoerente A ideia De eu ser Amigo De Deus Justificado É isso que Romano 5 Diz Tendo sido Justificados Pela fé Tem Paz Com Deus Por meio De Cristo Jesus Mas Concomitantemente Eu ser Brigado Com meu irmão Então eu não Entendi Essa paz Que me alcançou Ou Ela não Me alcançou Por isso que Paulo diz Que essa paz Ela tem Implicações Práticas Amor Amor Com fé É muito Curiosa Essa expressão Amor Com fé O que é um amor Com fé No original Fica até mais claro Essa expressão Amor Gente Ele se Expressa Em prática Não adianta A gente Falar que Ama Alguém Se a gente Não a serve Você imagina Um casamento Onde Um sujeito É jocoso O tempo Inteiro Mas ele Diz Para a esposa Não Não Mas eu A amo Essa mulher Acreditará Que ele A ama A despeito Da sua Jocosidade Da sua Da sua Da sua Da sua Forma Belicosa De ser Que nós devemos viver numa realidade de amor com fé. Significa que quando o outro não me dá motivos para amá-lo, eu amo ele por fé. Sabe quando você tem um funcionário ou um amigo, alguma coisa que você já investiu tanto na vida dele. Investiu, investiu, investiu e parece que ele não sai do lugar. Chega num momento que você fala assim, ah, desisti dessa pessoa. Essa pessoa não tem jeito, tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Mas não adianta, ela não vai nem para frente nem para trás, não tem jeito. Na igreja não existe isso. Ou pelo menos não deveria existir. Na igreja a gente ama, não porque o outro fornece qualidades amáveis. A gente ama porque a gente tem fé em Jesus Cristo. E aí quando as qualidades do outro não forem suficientes para nós o amarmos, a gente o ama. Porque primeiro Cristo nos amou também, primeiro. Quando nós não éramos nada, absolutamente pecadores. É isso que diz o livro de Romanos. E segundo, não apenas ele nos amou, como ele também nos convida a amar uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vocês souberem a teologia sistemática inteira do Berkhoff de Kor. Não. Nisto saberão que sois meus discípulos, quando vocês decorarem o Catecismo Maior de Westminster. Não. Nisto saberão que sois meus discípulos, quando o canal do Youtube chegar a um milhão de seguidores. Nisto saberão que sois meus discípulos, quando amarem uns aos outros. A gente está correndo atrás de que como igreja? Eu quero correr atrás disso. Eu quero correr atrás de ser um ambiente acolhedor, gentil, carinhoso. Um ambiente onde as pessoas se sintam aceitas e amadas. Um ambiente que ama e acolhe tanto. Que confronta, exorta, chama atenção. Mas não há desconfiança. Esse era o desejo de Paulo, esse é o meu desejo. É por isso que quando a gente vai desejar os nossos votos para a sua semana, geralmente a gente se utiliza uma bênção que o apóstolo utilizou. Que a graça e a misericórdia de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Todos os dias. Eu gosto de usar uma lá do Antigo Testamento. Que o Senhor te ilumine e te guarde, que Ele resplandeça sobre ti o seu rosto. Não é assim? Esse é um desejo, uma oração. E mais do que isso, uma empetração, uma invocação da bênção de Deus para a nossa comunidade. E se há algo que nós devemos buscar como indivíduos, é que a nossa comunidade seja uma comunidade de amor. E uma comunidade de anônimos. Que a despeito de serem usados por Deus para uma função A ou B e serem reconhecidos por isso. Se mantém fiéis. Porque é isso que Paulo diz sobre Tíquico. Ele é um ministro do Senhor, amado, irmão e fiel. Versículo 21. Não adianta ser famoso e não pregar a Bíblia. Não adianta ter números e não pregar a verdade. O que o Senhor requer de nós é fidelidade. E Paulo termina no versículo 24. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Muito bonito eu chegar aqui e dizer, graça de Jesus sobre a sua vida. O Senhor vai superabundar a graça dele na sua vida. A gente só esqueceu que há aqui uma expressão qualitativa sine qua non para a graça. A graça não é para todos. A graça está restrita e circunscrita a um grupo específico de pessoas. Aqueles que amam. Mas não é apenas amar Jesus Cristo. Aqueles que amam sinceramente Jesus Cristo. Eu termino essa longa jornada no livro de Efésios perguntando, você ama Jesus Cristo? Porque se sim, se você ama Jesus Cristo, você é alvo da graça, do amor, da paz, de Deus. E não apenas alvo, mas também difusor da graça, do amor e da paz. Pela última vez nós usaremos essa expressão para terminar um sermão. Quem você pensa que é? Eu sou um ministro fiel do evangelho, um irmão amado, um difusor da graça, da paz e do amor. Essa é a resposta que tem que estar nos nossos lábios. Vamos orar. Deus nosso Pai bendito, nós te louvamos pela tua palavra poderosa, que foi pregada durante longos meses aqui neste púlpito. Que ela instrua o seu povo, e que ela nutra e fortaleça o seu povo. Que seja assim, para tua glória, no nome de Cristo Jesus, o bendito Filho de Deus. E agora meus irmãos, que o Senhor teu Deus te ilumine e te guarde, que ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e lhe dê a sua paz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Uma boa noite a todos.